Bom, depois que eu mostrei para vocês o feed, agora eu vou mostrar o menu funcionalidades. Por ele, nós vamos tratar vários tópicos. O primeiro é solicitações de dispositivos. Imagine a seguinte situação, no seu condomínio, na sua empresa, a sua tag veicular, ou o seu facial, ou até mesmo o seu leitor de cartão, o seu cartão de bolso não está funcionando. Você pode pegar o teu aplicativo e abrir e solicitar o seu dispositivo, sem problema nenhum. Então, o gestor do condomínio ou o gestor da empresa pode ir ali e permitir um novo dispositivo para você na plataforma. Temos também, em funcionalidades, a parte de documentos. Por aqui, o gestor RH da empresa ou até mesmo do condomínio pode colocar toda a parte documental do seu condomínio. Então, imagine o seguinte, atas, balancetes, contratos, tudo num lugar só. E você acessa aí facilmente com o aplicativo que está no seu bolso, que é o seu celular. Então, muito simples e muito fácil. Entenderam agora, você já começou a observar, agora assistindo esse vídeo, que quando eu disse para vocês na apresentação que era um software que vocês nunca tinham visto igual, é nesse sentido que eu quero que você imagine agora. Então, é uma plataforma tão completa que você faz toda a gestão num lugar só. Depois, nós temos aqui perguntas frequentes. A plataforma permite você cadastrar um banco infinito de perguntas e respostas frequentes. Ou seja, nada mais daqueles tanto de perguntas que você tem no grupo do WhatsApp, não é verdade? E aí, está no grupo do condomínio, quanta pergunta sem responder. Por aqui, o seu gestor ou síndico ou administradora do condomínio, ele consegue cadastrar a pergunta e ele mesmo responde. Assim, todo mundo que está com o aplicativo, ou até mesmo que pode acessar aqui, você pode também acessar a plataforma, já vai ali, por exemplo, e pergunta, Temos regra para mudança? Automaticamente, a plataforma tem. Sim, os dias serão dias úteis nos horários das 8 às 18. Veja como a comunicação fica mais rápida, né? Então, perguntas frequentes, você pode cadastrar um banco de dados, né? De perguntas e respostas. Você tem também classificados. Jean, peraí, como diz o meu filho, bugou tudo, né? Não, fique tranquilo, eu vou te explicar. Dentro da plataforma, você consegue fazer comércio, tipo um OLX, né? Você consegue fazer aquela plataforma famosa aí no mercado, né? OLX, Mercado Livre, você consegue fazer cadastro de produtos e serviços dentro da plataforma. Jean, então vamos ver se eu entendi. Você está me dizendo que se meu condomínio tem 300 apartamentos, a gente pode anunciar entre si os produtos e serviços presentes naquele condomínio? É isso mesmo, é isso que eu estou dizendo. E isso facilita muito, né? Vamos dizer assim, o comércio, né? Dentro do próprio condomínio. E a gente sabe, não é verdade? Que a gente compra de quem a gente confia. Então, não é melhor a gente comprar dentro da nossa tribo, que é o nosso condomínio, por exemplo? Né? Então, classificados, você pode cadastrar com valor e tudo. E detalhe, é o síndico ou gestor que permite, né? Ou bloqueia a entrada dos indivíduos. Então, é uma forma organizada, né? Para você trocar ou até mesmo negociar produtos e serviços, tá? É bacana ou não é? Então, depois nós temos avaliações. Gente, é possível cadastrarmos no sistema blocos de avaliação. Por exemplo, se eu tenho portaria e quero saber se a limpeza da portaria está beleza, se a infraestrutura da minha empresa ou do próprio condomínio está ok, eu consigo fazer isso aqui e peço para que todos que possuem aplicativo realizar suas votações. Então, como está a limpeza da portaria? Nós podemos vir aqui, ó, e avaliar, tá? A gente pode vir aqui e literalmente avaliar, né? Em estrelas, por exemplo, como está, né? Então, está ótima. Ó, acabei de fazer avaliação aqui para vocês, tá? Então, você consegue avaliar e depois você consegue criar indicadores de como está o serviço, né? Ali do teu condomínio, na tua empresa, no TI, não importa. Você pode criar sistemas de avaliações e todos os usuários da plataforma podem automaticamente, né, colocar aqui as suas estrelinhas. É muito interessante isso. E detalhe, nem parece que eu estou falando de um sistema de acesso, não é verdade? Nem parece, mas é um software de acesso com funcionalidades em processos. Então, pensamos em processos para trazer o que há de melhor para você, ok? Depois, nós temos aqui achados e perdidos. Gente, na plataforma é possível você cadastrar o que você achou ou você pode solicitar alguém algo que você perdeu. Então, você pode, no seu celular mesmo, né? Você está aí, perdi alguma coisa, você pode ir lá e dizer, olha, perdi. Pode tirar foto, né? E pode se comunicar. Que automaticamente, vocês lembram do feed que eu falei? Automaticamente, lá nos avisos, ali nas ocorrências, vão aparecer para vocês, né? Para todo mundo que o Jean Tunis, por exemplo, perdeu uma chave. Então, é possível você vir aqui e clicar, ó, vou adicionar um objeto perdido, tá? Então, qual que é o nome do objeto, a data de identificação e o local. Simples, fácil, você consegue já colocar os itens e também, né? Tanto colocar, como dizer que perdeu alguma coisa. E os teus colegas ou de trabalho ou colegas moradores, né? Podem dizer, olha Jean, achei a sua chave, está aqui na portaria. Então, veja que a comunicação é o princípio básico da nossa plataforma, né? Esse foi o menu funcionalidades. No próximo vídeo, nós vamos ver sobre reservas. Isso mesmo, nossa plataforma tem um ambiente completo de reservas para você, tá bom? Então, você vai poder reservar um monte de coisa que eu vou mostrar no próximo vídeo. Vem comigo e até lá! Vem comigo e até lá!